A gente falou muito até agora daquela implementação para quem não tem nada, né? E muito provavelmente vai ter aí muitas pessoas assistindo que já tem equipamento e assim, às vezes até tem dor de cabeça, o equipamento tá lá jogado, não sabe para onde enviar, no caso de uma manutenção, um concentro, não sabe mais se ele é útil, né? Se ele tá de fato disponível ainda para a defesa do trabalho dele. Enfim, o que a gente pode oferecer hoje como diferencial para essas pessoas com relação a esse equipamento? Por exemplo, quebrou, o que a gente faz nos tempos atuais? Precisa de um suporte, uma atualização firme, como é que a gente faz? Que tipo de benefício comparado a esses modelos aqui, esse atual nos trouxe? Olha, a ZD220, ela é uma impressora mais robusta, mais resistente, inclusive ela tem uma qualidade de construção superior. A cabeça de impressão dela é feita numa estrutura de ferro, de metal, justamente para garantir um tempo de vida ainda maior para os usuários, tá? E também a facilidade de uso. Através do Zewer Design, você coloca a impressora na porta USB, já consegue acessar as configurações e já consegue usar isso em poucos minutos, normalmente. Tchau, tchau. 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 Tchau.